Hoje o nosso decore vai falar de mais um item que é essencial na sua casa, no seu escritório, no seu ambiente, na hora de você ambientar, que são as persianas. Todos os ambientes têm vãos, janelas e nesses vãos temos claridade, luz solar, que estragam os móveis. Então as persianas, as cortinas, elas não só são muito legais, bacanas para decorar, mas elas são essenciais. Hoje elas têm uma questão funcional necessária, assim como outros itens da casa. E na cozinha Bonança, do arquiteto Bruno Ortega, da Casa Cor Ribeirão Preto 2022, a gente confere agora um espaço maravilhoso com as persianas de Renove Casa Design. Com a Ariadne da Renove, minha querida, que ambiente lindo e que persiana maravilhosa que coroou o ambiente. Exato. O Bruno quis trabalhar aqui no espaço, a questão das cores, ele queria um ambiente monocromático e ele precisava da persiana para poder dar todo esse acabamento, pensando na privacidade que a persiana traz e pensando que hoje a persiana não é só um item decorativo, ela tem uma função, ela é funcional. A persiana hoje é usada para proteção de imobiliário, da parte de marcenaria, bancada. E ela traz todo esse elemento gostoso porque ela fecha a iluminação e deixa o ambiente muito mais confortável. É, a gente tem essa visão das cortinas, das persianas, como um elemento decorativo, que realmente é. Sim. Porque, vamos falar a verdade, a gente até fala, a Renove quando chega ela veste a casa. Exatamente. Porque realmente o ambiente fica muito mais bonito. Agora, tem essa questão, né, Ali, que você comentou, da necessidade, é fundamental. Exato. Porque realmente a luz solar que adentra a janela estraga os móveis, enfim, estraga as coisas que estão dentro de casa. Sim, hoje a arquitetura, ela está trazendo um trabalho para os clientes mais limpo, mais integrado. Isso acaba envolvendo janelas maiores, vãos maiores, portas maiores. Os clientes estão cada vez mais integrando toda a parte de gourmet com a casa. Então, se a gente não trouxer para ele uma proteção, né, hoje ela entra como um item fundamental por conta da proteção do sol, pensando em raio V, pensando que pode desbotar uma peça, desbotar um sofá. E a questão visual mesmo, do conforto de luz que a gente tem quando a peça está fechada. A cozinha combina com funcionalidade e a gente sempre busca explorar espaços bem iluminados. Para isso, a gente precisa de uma persiana que seja funcional. A escolha da persiana em PVC foi ideal para o nosso espaço, porque, primeiro, a gente consegue uma funcionalidade e um equilíbrio na hora da manutenção. E traz essa pegada mais masculina para o espaço. Nessa questão de trabalhar mais o monocromático, foi a cor que se encaixou perfeitamente. E, apesar de a gente conseguir vedar a janela, a persiana permite que a gente consiga controlar também a luminosidade. Para a cozinha, não tem a opção melhor. Vai muito mais além do que uma peça funcional. Para mim, é uma peça decorativa. Essa peça, por exemplo, qual é o material dela? Essa é uma persiana PVC. É uma persiana da linha horizontal. É um PVC curve. Quando o Bruno foi na loja para a gente fazer o trabalho do projeto, a ideia inicial era uma persiana de madeira. Mas, como é uma peça grande, a gente queria que fosse uma peça prática, versátil. Que fosse uma peça leve e o tom que ele queria para entrar nessa questão do monocromático, esse foi o melhor tom. E aí, o que acontece? Esse tipo de persiana, a madeira, a aletinha dela é reta. Então, eu tenho uma entrada um pouco maior de luz. A curve, ela é curvada, por isso que é um PVC curve. E aí, ela fecha um pouco mais essa luminosidade. Além de ser uma peça prática para a cozinha, porque ela é limpava, com PVC. E aí, fechou certinho com a ideia do projeto. Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Fechou, realmente, as cortinas, assim como as persianas, além de todas essas questões que a gente trouxe. Elas trazem essa coisa mais intimista. Elas trazem aconchego. E elas trazem essa luz controlada, que também é muito bacana. Exatamente. E aqui, eu deixo um convite para você, que está nos assistindo, ir conhecer a loja Renove Casas Design. E lá nós temos, desse produto, várias texturas, várias cores e vários outros produtos que a gente pode encaixar melhor no seu projeto.